Vem com esse rapaz aqui. Bom dia, tudo bom meu amigo? Qual o preço? 480. 480, né? Olha aí pessoal, 480 aí, ó. Uma baculinha aí, ó. Novinha. Um bichinho desse tem quantos quilos hoje, meu padre? Porque eu quero mais uns 38 quilos. 38 quilos, né? Olha o quilo do porçal com o marquinho. Aqui, a batida sai 18, né? Mas a inteira sai a 15. A 15, né? A 15. E essa tá gordinha, bem novinha, né? É, bem novinha. Bem novinha e tá gorda essa aí, viu? Olha aí pessoal. Primeiro aí, viu? Vamos seguindo aqui na feira de Ano Mais de Abuqueca. Olha, o rapaz acabou de vender aí, ó. 400 reais aí. Primeiro aí, viu? Seguindo aqui na feira de Ano Mais de Abuqueca. Vamos dar uma olhada aqui na criação do amigo aqui. Bom dia, é tua criação ainda, bó? Bom dia. Pode filmar aqui a criação? Pode, vai filmar aí. Estou sumindo aqui, pessoal? Pode subir, pode subir aí. Olha aí a criação dele aqui. Como é teu nome, hein? Meu nome é Ednaldo. Ednaldo. Tu é da que me vende Abuqueca? Não, sou de Iguaraci. De Iguaraci, né? Isso. Olha, a criação de Ednaldo aqui, ó. Começa a pre... Ednaldo, o preço aqui é borreguinha, essas duas aqui? É borreguinha, eu já vendi. Eu vendi a carrinha aí. A quanto, de fim desse? Eu vendi a 150. 150, né? Foi, a 150. E a criação de cabra? Tá, tá, como aí? A criação de cabra tá 350, uma pela outra. Essas maiores, né? 350, uma pela outra, as maiores, né? 350, as maiores. Essa miudinha é 750. Essa dali fica com 200. Isso aqui é 150. Essa aqui é 150, né? 150, essa branquinha. Essa preta aqui é 200, né? Essa dali é 200. Isso. 200 reais essa aqui, né? Essa é melhor, né? Esse borrinho aqui tá com 200 também, ó. 200. O borrinho tá com outro, pra comer agora no final de ano, tá? Tá, tá com outro. 200 reais aí, um borrinho. Aqui é 350, uma pela outra. Criação boa, gorda. Primeiro a criação dele aí, viu? Olha aí. Primeiro, primeiro. O botinho desse aqui, calma como é agora no final de ano, tá bom demais, né? Tá bom, tá bom. Dá um forracinho bom. Olha aí. Tu trabalha também pelo WhatsApp também, rito? Não, não. Não, só aqui na feira mesmo. Só aqui na feira mesmo, né? Só na feira mesmo, isso. Pronto, beleza. Olha aí. Primeiro mesmo a criação dele aí, viu? Muito boa. Vamos seguindo aqui na feira de ano mais de abuquete. Vamos logo filmar, filmar logo esse bonitão aqui. Olha aí, meu filho. Olha aí. De Niquinha. É mesmo? Eita, bordão. Capado, né, Niquinha? Capadinho. Vou dar um capado aqui. Deixa eu puxê-lo aqui. Olha, Niquinha, tu pede quanto nesse bordão? 900. 900. 900. 900 reais aí. Bordão bonito. O bordão desse tem quantos quilos hoje, Niquinha? Eu pesei ele ali, na balança ali, ele deu 86 quilos. 86, ele dá 43 quilos. No máximo, você pôs 40 quilos, né? É, deu 86 quilos, hein, Niquinha? 86 quilos. É, pesa-me. Bordão muito bonito, viu, pessoal? Primeira, primeira. Hoje eu vim dar uma olhada na feira da buqueca. Mas, rapaz, você esqueceu a buqueca? Falei, não, esqueci, não. Hoje tá aqui, graças a Deus. Mas, olha, a feira continua ali, a feira de gado ali, pessoal. A feira de gado tá ali, ó. Vou também filmar lá pra vocês verem lá. Ó, o patrão lá, esse aí. E aí, meu? Tá rebomber. Olha aí. Nossa, 100 reais aí, esse bode, viu? Primeiro aí, viu? Vamos seguindo aqui. Niquinha, valeu, viu, Niquinha? Vamos dar uma olhada por aqui, pessoal. Olha aí, ó. Aí tu pede quanto nele, Niquinha? Três, conta, mano. Vou mais, eu descava aqui o carneiro. E aí, tá bom? Ô, Niquinha, deixa o teu telefone, que alguma pessoa interessa aí no... Não sabe, malvente 2.11, 35, 25. Fala com o Niquinha aí. Olha lá, vem aí, ó. Tá bom, Niquinha? Olha o quadro aí. Olha a paixão dos palestros, não tem paragem, não. Deixa eu dar um giro nele, pra nós ver a turma ver. Você tá com três pontos, essa porra de primeira muda, só manso de selo, não foi no giro de nada. Primeira muda, né? Primeira muda. Olha aí, ó. Olha aí, tá com três pontos. Não tem preço de vender ainda. Se o carro chegar bom, a poivinha que esse tema... Dá um giro aí, pra vocês verem. Qualquer coisa, entra em contato aí com um amigo Niquinha aí. Tem um preço de vender, não é uma pedida, né, Niquinha? É isso aí. Olha o rapaz com o frango. Olha o preço de um frango desse. Vendi por R$16,00 aí. R$16,00. R$16,00, né? R$16,00 aí. Primeiro, vamos seguindo aí. Nossa manta, você tem macho. É tudo macho aqui ou... Tem macho e fêmea, né? Olha aí, pessoal. Esse porquinho aqui, ó. Tem macho, tem fêmea. Aí esse maior, tu peda como? R$270,00. R$270,00 esse maior, né? E esse menor? R$250,00. R$250,00, né? Olha, pessoal. O maior aqui, ele peda R$270,00. E esse menor aí, ó. R$250,00. Mas tem um preço negociado, né, Redu? Tem um preço negociado, né? É uma pedida, né? Olha, pessoal. Estamos aqui na feira de Albuquerque Né, viu? A feira de Albuquerque Né é todo domingo aí. Vamos seguindo aí. Deixa eu filmar ela aqui direitinho, aqui, ó. Olha, é bonita, viu, pessoal? Fala um pouco dela aí pra mim, por favor. Aqui, ó. Oito meses. Dia de um carralho puro. A mãe, a mãe. Até seta oitavo. A boca boa. O pai de Alapurda é puro dessa porra. É uma porra daí, pessoal. Dois mil contas. Ele pede dois mil contas nessa porra aí, pessoal. Olha. Deixa eu filmar aqui. Dá um giro aqui pra vocês verem. Vem direitinho aí, ó. Olha aí. Tu quer deixar teu contato aí, gente, boa? Alguma pessoa interessar? Meu contato. 9253-7709. É oitenta e seta, é? Oitenta e seta. Oitenta e seta. Fala com... Com o Charles, aqui da Albuquerque Né. Pronto. Com o Charles de Albuquerque Né, aí, ó. Pra que não vai nem. Olha, se você se interessar aí, pessoal, aí, ó. Tá vendo aí a qualidade aí, ó. Primeira mesmo, viu? Vamos seguindo aí. Charles, obrigado aí, viu? De nada, amigo. Olha aí, pessoal. O borregão bonitão aqui, ó. Ele já tem muda já, gente, boa ou não? Já? Primeira muda, hein? Tá igual aí, já. O borregão aqui é... A raça dele é dofo, né? Olha aí, pessoal. O borregão aí, tu pede mil e... Pede mil e quinhentos, né? Olha aí, pessoal. Ele pede mil e quinhentos aí nesse borregão aí, viu? A pedido dele aí, tem o preço de vender. Quer deixar teu contato, gente, boa? Pra alguma pessoa interessar? Bom. Oito, um, sessenta, três, três, nove, cinco. Nove, oito, um, sessenta... Sessenta, três, três, nove, cinco. Três, três, nove, cinco. Vamos falar com... Vamos. Olha aí, pessoal. O barneiro dele aí. Qualquer coisa, você entra em contato com ele aí, ó. Barneira muito bonita aí, viu? Vamos seguindo aqui, ó, na feira de ano mais de abuqueca aí. Vamos, brigado aí, viu? Dá uma olhada nessa criação, boa. Bom dia, é tu aqui, gente, boa? É, nós, meu irmão. E aí, tá bom aí? E aí, meu padrão? Tá bom, rei. Tudo bom? Qual o preço da tua criação, gente, boa? Ah, eu tô recondo, né? Eu sou, Paulo, já foi simbora. Ó, criação boa aqui, ó. Deixa eu puxar aqui por cima aqui. Eu já fiz igual, né? Olha, 300 reais aí, uma pela outra aí, poxa. Criação primeira aí, viu? Não deu certo, não deu. Olha a burreca bonita aí, poxa. Burreca bonita, né, meu irmão? Primeira. Primeira qualidade aí, poxa. O primeiro é o primeiro é o primeiro de qualidade aí, viu? Vamos seguindo. Olha aí, pessoal. Todo mundo aqui com a criação de pedra aqui. Ô, Pedro, é tudo macho, tudo fêmea, hein? Como é aqui? É, tem dois machos e o resto é fêmea. Dois machos e o resto é fêmea. É. Olha aí. Criação aqui de pedra aqui. Ô, Pedro, tu pedra como? Isso é pra render a 180. A 180 um pelo outro, né? Olha, pedra de pedra aqui, ó. A 180 reais um pelo outro aí, ó. Aí tu estivesse em Campina Grande, hein? Sim, em Campina Grande eu vou mais um parceiro do meu, é André. André é feliz. Aquela feira dali, me parece tudinho, né, André? Aí o Nenê filmou tu lá. Oi, Nenê filmou. O Nenê do canal Nossa Coisa. Olha aí, Nenê. Você filmou esse rapaz aí em Campina Grande, viu? Vem lá, Matheus. Olha aí a criação dele aqui, ó. Tem uns borreguinhos, umas borregas aí, viu? Nem medo. Tu trabalha pelo WhatsApp também, hein, Ritor? Não. Não, só nas feiras mesmo, né? Nas feiras mesmo. Só nas feiras, né? Olha a criação dele aí primeiro, viu, pessoal? Qualquer coisa eu procuro a pedra aqui na feira de Albuquerque. Todo mundo que tu tá aqui na feira. Todo mundo que eu tô aqui. Agora compra o pacurinho. Quem tiver o pacurinho pra vender, dá um telefone aí, né? Tu compra o pacurinho? Comprar o pacurinho. Comprar o pacurinho. Quem tiver o pacurinho aí em Campina Grande. Porque todo mundo vê, né? Mas em Campina Grande tem o Nenê dos pacurinhos. Que eu vejo o Nenê filmando direto. Vendo bastante pacurinho. Já procurou o telefone dele, mas não conseguimos, não. Você só entrar lá no canal Nossas Coisas lá, você vê que ele deixa o telefone. O Nenê do pacurinho. Pode procurar lá que ele... Toda hora. Vem aí, né? O telefone é... 91-24-09-37. É 87, né? Quem tiver pacurinho pra vender, ele pára ele. Vai falar com... Pedro. Com Pedro, né? Pronto. Ele tá interessado, ó. Quem tiver pacurinho aí pra vender, ó. Ele compra aí, viu? Pedro, forte abraço, viu? Valeu. Valeu. Pessoal, aparelho de bezerra aqui do rapaz aqui, hein? Dá um... Um vire aí pra vocês verem aí nele, aí, ó. Bezerra. Tu pede quanto nessa aparelhinha aqui? 4.500. 4.500, né? Ah, aquela outra anelora ali é tua, né? É, é minha. Aí tu pede quanto, né? Aquela ali é 6.500. 6.500. Puxa aqui. Isso aqui, ó. Que é do rapaz aqui, ó. Ele pede 6.500. E aí, minha patrão. Tudo bom? Também, né, caramba? Ó, 6.500 aqui nessa juntinha aqui. Passar aqui pra André. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Quanto pedido esse juntinho? 6.500. É a pedida, né? Mas tem preço pra negociar. A pedida dele. 6.500. 6.500. É, esse outro aqui de quem é, gente, pô? Esse é de João Messer. João Messer. Não salvou o preço, né? É com o João aqui, é? 7.500. É, é, agora. Como é? É a passadinha do par. Esse é de João, ó. Pode chegar. 7.500 o rapaz falou que tu tá pedindo. Olha aí, ó. Primeiro aqui, viu? Primeiro, primeiro aí. Deixa eu mostrar aqui direito pra vocês verem. Olha. Essa aqui já é mancinha do carrinho, hein? É mancinha. Ó, bem mancinha aí, pessoal. É mancinha, mancinha. Ô, João, o preço todo em vender esses biseiros. Qual é, irmão? Esse aqui é teu? É 7.500. Ó, junto. É mancinha. Junto que é mancinha pronta aí, ó. O preço todinho é 7.200 aí, ó. É mancinha já, viu? Ó, pessoal. Aqui é a feira de ano mais de abuqueque. Vim hoje mostrar pra vocês aí, pessoal. Mandar um forte abraço pra minha amiga Gigi Gomes. Mandar um forte abraço pro meu amigo JP Sertão. Sempre aí curta o canal Pedro Florencio. A todos vocês aqui curta o canal Pedro Florencio. Forte abraço. Vamos seguindo aí, pessoal. Oi, João. Esse aqui é teu gado, João? É, é. Tá bom mesmo, João? É, tá tudo bom. Esse aqui é aquele lá do outro lado. Lá do final lá, né? É. Ô, João, tu passava o preço pra gente aqui do teu gado? Passa na hora. Na hora, meu padrão. Esses pequenos aqui, assim. Esse bezerra aqui. Olha que bonito. Esse pequeno aqui. Essa bezerra aqui é uma bezerra. É uma bezerra essa aqui, né? É, tô pedindo dois duzentos nela. Dois duzentos na bezerra. Esse garrota aqui. Esse garrota aqui é três e trezentos. Três e trezentos. É. Bezerra é bom. É. Aqueles pretos lá são três e quinhentos. Esse maior ali, ó. Três e quinhentos é uma parede, não? É, não. São mais mortos que concluíram. A três e quinhentos esses aqui, né? É. Aqueles maiores. E os outros, né, Loro, aqui? É essa faixa. Três e quinhentos ali, ó. Esses grandes. Os grandes. Os grandes é na faixa de três e quinhentos. É. Aqueles dois do meio. Tem dois do meio e sai a dois setecentos. Os dois menor lá, dois setecentos. Dois setecentos. Dois setecentos. Ó o gado do amigo João aqui, ó. Primeiro, viu, pessoal? Então tem umas vacas lá no canto de três e duzentos. Até três mil dá pra fazer, ó. As vacas lá não recatetua lá, né? É. Até três mil. Bom, daqui a pouco vou dar uma olhada nela lá. Beleza? Ó, João, quero deixar teu contato, João. 8689-4815. Falar com o João, é... GDD 81. 81. É. 81. Falar com o João aí, ó. Falou, meu papai. Faz dia que eu tinha vindo aqui na filha de Abuqueque. Vim hoje visitar aqui, ó. Muito bem. O senhor é sempre bem-vindo aqui. A turma pediu, fez... Mas, rapaz, você esqueceu a filha de Abuqueque? Não, esqueci, não, rapaz. É aquela propaganda sua da... Que você fez lá da pista. Aquilo dali teve... Foi bom demais. Tão fazendo, né, João? Tão fazendo. Graças a Deus. Aquilo dali repercutiu e o governador tomou atitude, né, e graças a Deus tá fazendo lá. Agora tá uma tranquilidade pra nós passear pra lá e pra cá. Essa área aqui, daqui, num tribo ali de Sertanha, já tá... Aquela propaganda que você fez serviu muito. Aqui dali foi um grande incentivo pra eles tomarem atitude, né? E tomaram, né? Tão fazendo. Graças a Deus. Só agradecer a você, o seu canal aí, que é um canal com muita audiência. Você tá de parabéns. Obrigado, João. Não, obrigado aí, viu? Vou dar uma olhada nas vaquinhas aqui no final. É 3 mil as vaquinhas, né? É. Vamos olhar as vaquinhas de João aqui, ó. Olha as vaquinhas de João aí, pessoal. Ele vende aí a 3 mil reais aí, ó. Vou puxar a sua aqui, ó. 3 mil reais aí, ó. E aí, doutor? Tá bom, rapaz? E aí, ó. Tá bom ver? E aí, primeiro... Vim comprar, vem vender. Vim comprar. Olha aí, pessoal. Já estamos aqui no Corrado Amigo Laércio. Meu amigo Laércio, tudo bom? Você passava o preço pra gente aí? 2 mil, 2 mil é qual aí, Laércio? Esses pequenos, né? Esses pequenos, né? Olha aí, ó. Miserrineiro, olha aí, ó. 2 mil. 2.700 esse vermelho aqui, hein? No preço. Olha aí. E esse daqui do lado de cá, é fêmea? Qual o preço delas? Ó, 2.500 cada um aí, pessoal. É fêmea, viu? É fêmea. 2.500. 2.500. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, essa é 2 mil aí, Laércio. É 2 mil, né? É 2 mil. Olha aí, olha aí. E mira aí, viu? Olha aí. Olha aí, tu não almoçar só não, não tomar café. Você ainda não, só tomei café. Eu estou mais café, Leandro. Olha aí. Deixa mim, mamãe. Tomar café aí, Laércio. É, é. É só tomei café. Estamos aqui na feira de Albuquerque, né? Pessoal, a feira de Albuquerque, né? Lembrando, a vocês, é todo domingo. É, tá aqui. Eu só trabalho com o sacardário, pelo menos resolver as coisas na hora. Olha aí, deixa o teu contato aí, Laércio, Para a turma entrar em contato aí com você 6730 Fala com o Laércio aí 87, né? Fala com o Laércio aí, viu pessoal? Olha! Na hora, Laércio Olha, esse é o lugar dele, pessoal Primeiro de novo Vamos seguir aí